Boa tarde a todos, estamos aqui na igreja de São Francisco, no bairro Alto Vistoso, com a imagem que pertence à comunidade Tarde com Maria, do Rio de Janeiro, uma réplica de Portugal, veio visitar a paróquia Bom Jesus, da cidade de Solonópolis, e nessa tarde de hoje, veio visitar também a comunidade de Alto Vistoso. Então, vou passar agora para a coordenadora Rejane, para ela falar a alegria deste momento aqui em nossa comunidade. Para nós aqui do bairro foi muito emocionante a chegada de Nossa Senhora, que nós esperávamos com muita alegria, foi muito bonito a procissão de chegada aqui, e para nós foi ótimo, foi uma alegria muito imensa Nossa Senhora ter vindo visitar a nossa comunidade. Vou passar para a Neiva. Para nós foi um grande privilégio, porque ninguém esperava acontecer um milagre desse, e nós recebeu uma imagem tão importante, que há muitos milagres que foram feitos, e ela está na nossa comunidade. Eu mesma fiquei muito emocionada, até que cheguei a chorar, quando eu vi ela chegando de tão longe, de tanta peregrinação que ela fez. E assim, a alegria que nós temos é agradecer, com a salva de palmas que vamos dar a todos, que Deus vai iluminar todos nós, e que se Deus quiser, intermédio dela, dessa peregrinação, vamos ver muita melhora no município de Solonópolis, na grande cidade de Solonópolis. Pois muito obrigada desde já, um abraço, tudo de bom. Tchau. Então, os nossos agradecimentos a todos que nos ajudaram, e também a toda a comunidade que participou. Obrigado.